Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje a gente vai fazer um vídeo de despedida, meu Deus do céu! Gente, é brincadeira! Essa caçadora aqui é do Moisés Prinheiros, é a primeira caçadora que eu tive é a caçadora que mais sofreu modificação é a primeira caçadora que recebeu kit argol é a primeira caçadora que recebeu cano fiora para teste é a primeira caçadora que recebeu válvula de inox então essa caçadora aqui tem muito vídeo dela no Youtube deve ter mais ou menos 70% de vídeos feitos são vídeos feitos com essa caçadora aqui então não tenho porque eu ficar fazendo um vídeo de agrupamento um vídeo de velocidade, porque já tem muito vídeo dela então se você quer saber a respeito mais dessa caçadora aqui é só entrar aí e verificar meus vídeos antigos tem muito vídeo dela aqui, muito, muito mesmo é uma coisa que eu gostaria de deixar claro essa caçadora aqui foi bem caprichada mesmo essa caçadora aqui foi testada essa caçadora é uma caçadora que já bateu porco já bateu carneiro, já bateu galinha da angola já bateu boi, já bateu muito animal aqui essa caçadora, top demais então vou sentir muita saudade dela mas eu acho que o Moisés vai ficar muito, muito, muito mais feliz do que a gente aqui e a gente também vai ficar feliz porque ele está recebendo uma carabina de excelente qualidade testada e aprovada com uma lã dos pios fábricas, né? mas vamos lá, está aqui sem supressor, tá? está aqui sem supressor vou fazer um teste aqui, ó chungo marreta de 55 grans esse cano ele foi retrabalhado para aceitar chungo pesado então ele não vai ter problema algum está sem supressor, vai fazer barulho, tá bom? e agora nós vamos colocar aqui nossa senhora, fiquei sorbo vamos trocar aqui o supressor agora vamos usar o chumbo pancada 38 está aqui, ó chumbo pancada 38 agora eu coloquei o supressor porque faz muito barulho melhorou o barulho, não melhorou? e agora a gente vai colocar o pancada slug de 35 grans aqui, ó, gente, ó está aqui e então todos os tiros saíram está em média potência parabéns, Moisés espero que você aproveite bastante a sua caçadora muito obrigado por tudo pessoal, se você deseja ganhar uma caçadora um compressor de 12 volts tudo que você precisa para atirar por favor, compre lá uma amostra de chumbo que vai te dar direito a concorrer a uma caçadora e também a um compressor tudo de uma vez só e você vai receber os nossos melhores chumbos que são os chumbos que eu mais gosto de utilizar tá bom? valeu? muito obrigado pessoal até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto